É isso aí galera, é São Paulo paraquedismo, eu sou o Érico Zambuja, hoje é segunda-feira, braba, e a Jennifer veio saltar de paraquiadas pela primeira vez. De boa essa moça aqui, ó, tranquilora. Fala aí Jennifer. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Preparado para chegar do avião? Ó. Primeira vez. Primeira vez. Qual que é a expectativa da brincadeira? Nossa, muito ansiedade. Ansiosa? É hoje então. É hoje. Bora lá? Bom salve para a gente então. Valeu. Vamos de novo. Bom salve para a gente então. Bom salve para a gente então. Bom salve para a gente então. E aí, bora morrer! E aí, bora morrer! E aí, galera! Vamos agora pra voltar! Só tem um jeito! Pessoal! Curtiu o voo? Nossa! Olha o seguinte, olha! Estou só na metade da altura agora Tá bom? Vamos ver se vai se jogar a desafiar pra mim, tá legal? Vou passar pra quem? 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 Vamos! Não! E aí menina, tudo bem? Tudo bem. Vamos tirar esse óculos. Pode puxar ele pra frente, cuidado pra não tirar os seus juntos. Muito bom! Vou dar a mãozinha aqui pra levantar. Deixa eu só amarrar. Olha, tá de boa. Cuidado esse carro. E aí, gostou? Muito! Qual foi a melhor parte que você sentiu aí? Acho que de pilotar foi muito legal. Pra quem nunca dirigiu um carro, agora eu dirijo um paraquedas. Conta aí. Sabe quem é o doido na história? Quem é o doido? Você! Eu! Valeu! Parabéns, Jennifer. Galera, a gente te mandou um bensão. Show de bola. Ótimo piloto de paraquedas. Valeu, Jennifer. Eu sou o Érico Azambuja. Tamo aqui na São Paulo paraquedismo. Tchau! 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 Tchau!